Uma mãe de apenas 22 anos com um bebê nos braços encontra-se sem destino pelas ruas da maior metrópole da América do Sul. Porque eu levanto cedo pra cuidar, né, pra pôr ele na perua. Aí eu fui no quarto chamar e ela não tava. O passeio diário de Cristiane e do pequeno Matheus acaba se tornando um tormento do qual sua família nunca se esquecerá. Então conta um pouquinho pra gente sobre o seu dia-a-dia, dia-a-dia da família, quantos filhos são, pra começar. Então meu nome é Ângela, eu tenho 47 anos, eu sou operadora de telemarketing, tô desempregada no momento. Eu tenho sete filhos, né, a Cristiane é a quarta filha. E assim, quando ela nasceu, ela sempre, ela foi sempre mais especial, né, por algum motivo. Vem uma pessoa aqui na minha casa, uma cigana, e falou que ela era especial. Até então eu não sabia até o quanto ela seria especial, né. Daí ela começou a, quando ela foi crescendo mais um pouco, ela começou a ver visões, ouvir vozes, né, só que nós nunca acreditamos, né. Porque a gente sempre ia na igreja e achava que era coisa do... E aí ela foi crescendo, sempre vendo essas coisas também. Daí ela falava que tava havendo maldição, que eu tinha que sair dessa casa, que alguém falava pra ela que ia pôr fogo na minha casa, ela mexia nas luzes, sabe. Começou a trabalhar, falava que tinha gente seguindo ela, e que todas as seguranças do sono estavam seguindo ela. Falava que era coisa da cabeça dela. Aí um dia eu fui fazer compra com ela, ela tava me assustando, porque em todo canto ela via gente, eu não tava vendo ninguém seguindo ela. Daí ela começou a sumir de casa, né, desaparecer. A primeira vez que ela desapareceu foi à noite, de madrugada, sempre ela foge de madrugada. Pegou o menino, ela sumiu com o Matheusinho pequeno, ficou o quê? Uns dois dias fora. Aí eu achei, não, quer dizer, eu não achei, assistente social de abrigos ligava, mas ia sempre atrás de uma vez, encontrei ela em Pirituba. Aí o pai dela foi atrás dela, porque ela me xingava muito quando ela tava em crise. E encontrando ela, ela foi agressiva com o pai dela também, chegou batendo a delegada, né. Aí ficou internada, e ela ficou lá uns dois meses internando. Aí quando eu ia visitar, ela sempre queria voltar. Daí eu tirei, pedi pro médico da alta pra ela. Aí ela veio comigo. Aí ficou o quê? Um mês mais ou menos, ela fugiu de novo. Dessa vez ela demorou mais, né. Aí foi durando de dois, três meses. Sempre ela voltava, eu cheguei na Mãe da Sé também. Fui lá bastante vezes, sabe. Aí sempre que a Mãe da Sé ia passar na televisão, alguma coisa assim, pra ir filmar, alguém ligava e ela aparecia. E eu nunca dava continuidade. Foi a quarta vez que ela fugiu, porque ela ficou muito tempo fora. Ela ficou quase dois anos fora. Um ano e meio, pra mais, sabe. Quero que você fale um pouquinho mais sobre você e a família. Como é a sua vida? Você destrabalha como operadora de telemarketing, que tá desempregada agora. Como é ou como foi a sua vida? Você é casada hoje? Tem esposo, não tem? Não, hoje eu não tenho esposo. E a minha vida não é fácil, né. Porque quando eu me separei, ela ainda era... A Cristiana era pequena, a Glaucia. Minhas filhas eram todas pequenas, praticamente. Adolescente a Cristiana já era. Mas assim, foi tudo eu, né. Então minha vida não foi fácil. Pai não me ajude em nada. Salário de telemarketing, você sabe que é. Então, minha vida não é fácil. Você falou que frequentava a igreja. Frequento. Eu frequento. Frequento a igreja, mas é mais só no final de semana, porque eu não tenho tempo pra ir todo dia na igreja. E também não sou evangélica, né. Eu frequento, senhor. Mas por que que você vai na igreja? Por que que eu vou na igreja? Pode parecer uma pergunta óbvia, mas de repente quem tá... Porque quando a gente busca uma religião, a gente sempre tá buscando alguma coisa, né. Seja um auxílio espiritual, uma ajuda ou a busca de... A gente tem fé de, de repente, melhorar o aspecto financeiro, né. A gente sempre busca. Ou mesmo uma tranquilidade, né. Pra mente, pra alma. De repente afastar coisas ruins e tal. Então, eu vou pra igreja à procura de paz. Também que Deus me ajude financeiramente. Eu vou por isso, né. Pra ter paz no meu lar. Pra deixar de ver essas coisas. Sempre tem barulhos em casa. A gente vê vultos. Né. É financeiro também, como você falou. Minha saúde. Fala sobre essa coisa dos vultos e tal. Você falou a gente vê você também. Nós. Nós. Eu também vejo. O que vocês veem e em que parte da casa? Nossa. Às vezes eu tô no meu quarto e eu vejo alguém passando na sala. Sabe? Eu escuto me chamando quando eu tô dormindo. Eu sou acordada assim por uma filha e não tem ninguém. Sabe? É um pesadelo mesmo. Passa lá fora. À noite eu tô na cozinha assim. Passa pela janela. Sabe? Eu vejo numa hora assim. Não é ninguém. Então, é complicado. Mas isso melhorou depois que você começou a ir pra igreja? Sim. Graças a Deus. Melhorou. E também eu fui em campanhas assim, né. Com as irmãs. Elas fazem campanha aqui. Do lado da minha casa eu vou. E graças a Deus eu parei de ver essas coisas em minhas filhas também. Mas assim, eu sempre vejo. Sabe? Aí fala que é espírito que tá querendo me levar. Essas coisas. Você chegou aí em algum outro lugar? Tipo no centro de Umbanda? Em alguma outra coisa? Não. Porque eu não tenho fé nessas coisas. Entendi. Alguém já veio fazer oração? Já. As irmãs vêm fazer oração aqui. Tem uma filha aqui evangélica também. Eu tenho muita fé em Deus. Ótimo. Fala sobre essas... Agora só falando sobre isso. Sobre essas dificuldades. Porque são sete filhos, é isso? Moram todos com você? Moram. Mas assim... A dificuldade maior foi quando eu me separei. Porque agora... Só quem mora comigo é ela, o meu neto, meu filho que tem dez anos e a Stephanie. Só quatro pessoas. Melhorou um pouco. Aí as minhas filhas também gostam de me ajudar um pouco. Mas melhorou agora. A dificuldade maior foi quando eu me separei. E assim, eu estou sempre fazendo uma coisinha. Mas é serviço extra, né? E quando foi que você descobriu que a Cristiane já tinha... Ela é diagnosticada com esquizofrenia mesmo? Um grau mais leve, um grau mais leve, né? E quando é que você descobriu que ela tinha esquizofrenia? Então, foi da segunda vez que ela fugiu, que eu trouxe, que os psiquiatras já me encaminharam ela para estar fazendo tratamento, né? No Santa Casa. Aí o médico me encaminhou para levar ela para o CAPES e diagnosticou que ela tinha esquizofrenia. Então ela já tinha fugido uma vez? Ela já foi. Ela foi a quarta vez que ela fugiu. A última vez que ela estava no Rio, eu fui buscar ela. Quando foi a primeira vez? Ai, já tem uns seis anos atrás. Daí ela vai sempre fugindo, ficando o tempo fora. Mas o tempo maior foi agora, a última vez. Tá, a segunda vez. Fala um pouquinho sobre cada uma dessas vezes. Então, a primeira vez eu já falei que nós encontramos ela, que ela estava muito agressiva, que ela bateu, que ela estranhou o pai dela também. A segunda vez eu fui e ela ficou menos tempo, que ela fugiu, mas logo o assistente social trouxe ela. Ela estava em São Bernardo, num abrigo. Eu fui lá, fui lá, busquei. A outra vez ela fugiu. Ficou uma semana, como a gente espalhava cartazes dela, né? Sempre assistente social vinha trazer ela aqui. Só que dessa vez ela foi pra fora da cidade, né? De São Paulo. Aí já ficou difícil de achar, porque São Paulo é um lugar tão grande. Pra achar é difícil, imagina. Aí, dessa vez ela viajou e foi mais difícil de achar ela. Mas a gente andava muito atrás dela, eu, minhas filhas, né? Voltamos pra mãe da Sérgio de novo. Inclusive, a mãe da Sérgio ligou pra mim também. Pra saber, porque ela ia pôr a imagem da Cristiane, mas aí nós fomos que já tinha achado ela. E... Essa foi a primeira vez? Não. Da última? A última vez. Porque, assim, a segunda vez era... É, então. Foi que eu fui buscar ela lá no São Bernardo, no abrigo. Né? Eu cheguei lá, ela tava eleitada, parecendo uma... uma mentinga, sabe? No meio de um monte de mendigos. Aí, mas aí eu... Dei um grito, briguei com ela lá dentro, no meio do povo. Ela levantou e veio embora comigo. Até então ela não passava no CAPS ainda. É... Como que foi a infância e a adolescência dela? Ai... Isso aí, você quer saber, porque... A infância dela? Em que sentido? Ela foi uma criança normal? Teve uma infância normal? Tranquila? Ou já apresentava sinais de problema? Já... Já... Ela sempre foi diferente. Como te falei, ela sempre... Ela que via as coisas dentro de casa. Né? Sempre ela via. Sempre. Ela era diferente, sim. Ela não... Não era muito de fazer amizade com a irmã dela. Sabe? Ela conversa pouco. Sempre foi assim. Mas... E na escola? Na escola era normal? Na escola era... Inclusive ela era a mais inteligente. Terminou os estudos. E na adolescência? Como que foi? Ela manteve essa coisa de ver visões? Ou ela já começou a desenvolver um pouco mais em outros aspectos? Ou ela ainda apresentava essas diferenças na adolescência? Não. Na adolescência, ela logo arrumou um namorado. Foi o pai dos filhos dela, né? Ela casou muito cedo. Ela namorou esse rapaz. Acho que foi o único namorado dela. Aí... Ele é usuário de drogas. Só que ela não sabia, né? Ela ficou grávida. Sofreu muito na mão dele. Tinha coisas que ela não falava pra mim. Ela morava em cima aqui da minha casa. E... Acontecia coisas lá em cima que ela não falava. Depois, ela... Quando ela tava em crise, ela falava, né? Que ele já chegou a agredir. Já ofereceu droga. Né? Só que ela fala que não usou, né? Então, ele bateu nela. Ela perdeu o primeiro filho. E a partir do momento que ela perdeu o primeiro filho, Foi que... Ela ficou desorientada mesmo. Sabe? Foi a perda desse filho. Ela já tinha problema. Mas... Não tava assim... Um grau elevado, né? Como ficou depois que ela perdeu o neném. Ela não chorou. Não chorou. Acho que isso aí também deve ter... Mexido, né? Com o psicológico dela. E assim... Ela ficou pior. Aí, meu filho... Aí era terrível. Nós passamos por muita coisa aqui com a Cristiane. Ela queria agredir as irmãs. Ela xingava. Sabe? Essa casa aqui... Nós vivíamos assim... Um clima de alerta. Porque... Ela... Ela queria pôr fogo na casa. E falava assim... Nós não saísse da casa. Que não sei quem ia vir matar a gente. Mas até a família inteira. Era terrível. Nós passamos por muita coisa. Aí... Comecei a levar ela pro CAPES. Ela tomou medicação. Mas mesmo assim... Ela fugiu. Acho que ela ficou um... Passou um prazo dela tomar medicação. Eu sei... Eu sei que ela fugiu de madrugada. E foi uma coisa horrível. Bom... Talvez... Não sei se a senhora sabe. Mas eu vou te perguntar. Ela talvez vá responder isso melhor. Mas... Você... A senhora acha que... A relação... De conflito dos dois... Pode ter... Colaborado pra que ela fugisse algumas vezes? Não sei. Você... Como mãe. O que você acha? Não. Eu sei que ela ficou... Desse jeito por causa da relação. Porque do filho. Que ela perdeu. Ela já tinha. Ela já era especial. Só que como o médico falou. Tem coisas que fica bloqueado. Né? Eu não sei se a separação também. A minha separação. Com o pai dela. Também mexeu. Porque quando ela fica em crise. Ela fala. Porque ela gostava muito. Dele. Né? Ela via brigas. Entre nós. E o relacionamento dela com ele. Foi muito... Perturbado mesmo. E eu... Eu acredito que sim. Tá. É... Quando ela... Quando ela engravidou. A senhora teve algum tipo de medo. Algum temor. Assim. Justamente por conta do problema dela. É... Houve alguma... Nossa. Será que ela pode ter? Será que isso vai melhorar? Ou que vai atrapalhar? É... Houve alguma expectativa com a gravidez? Então... É... Não. Eu não tive nenhuma expectativa. Eu não tive nenhum medo. Porque tem coisas que ela não me contava. Eu não sabia. Pra mim eles viviam muito bem. Né? E... Quando ela perdeu o primeiro filho. Ela não... Não desabafou. Né? Comigo. Então eu não sabia direito o que passava dentro dela. Pra mim o segundo filho era até... Uma boa. Porque pra mim ela ia completar, né? O vazio da perca do primeiro. Então... O marido dela deu em cima... Da minha filha, né? Então quando ela chegou do hospital ela já ficou sabendo disso. Né? Um impacto também grande pra ela. E aí pronto. Aí ela ficou... Virou mesmo. Meu Deus do céu. Tá. É... Foi em novembro de 2012, né? Que ela fugiu pela última vez, né? Isso. Tá. Como foi esse dia? Teve alguma coisa anormal? Você percebeu que ela tava diferente esse dia? Mais agitada? Ou coisa parecida? Ou... Não. Eu não percebi. Porque eu tava trabalhando. Eu ainda trabalhava. A minha filha percebeu que tava em casa com ela. Percebeu que ela tava inquieta. Procurando as coisas. Procurando documento. Né? Juntando roupas. Só que ela achou que... Acho que ela não tinha... Não teve a maldade, né? Sei lá. Eu sei que... Eu não percebi nada. Não teve nenhuma briga. Mas, assim, ela... 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 Não existe, às vezes, motivo. Do nada, ela muda. Entendeu? Ela tinha o hábito de sair sempre pra passear com o filho? Sim. Sempre voltava. Né? Mas pra fugir... Depois que ela fugia com o menino, ela não deixava mais ela sair. É... Então... Como ela só foge à noite. Quando tá todo dormindo. Todo mundo dormindo. É de... Quatro horas da manhã. Três e poucas da manhã. E daí ela não vê. Uma chuva. Sabe? Caindo trovoada mesmo. Ninguém vai imaginar. Né? Eu sei que eu levantei cinco horas da manhã pra... Cinco e meia da manhã pra pôr meu filho na escola. Porque eu levanto cedo pra cuidar, né? Pra pôr ele na perua. Aí eu fui no quarto chamar e ela não tava. Aí foi um desespero. Chorei, chorei. Fiquei igual louca aqui. Né? Ai, meu Deus. É... Como ela tinha o... O hábito já de desaparecer. De sumir, de ir embora. Mas ficava poucos dias, né? É... Em que momento que a senhora teve certeza de que ela tava realmente desaparecida? Da última vez? Sim. Em que momento nessa última vez? Quantos dias já tinha se passado? Que a senhora falou... Caiu a ficha e falou... Peraí. Essa vez é diferente. Olha, quando ela fugiu pela última vez, eu já achei que era diferente. Porque... Foi uma coisa que eu senti, sabe? Como das outras vezes eu não tinha. Eu não sentia. Eu... Eu... Das outras vezes eu falava... Ué, o que que aconteceu, né? Eu ficava esperando calma. Ver se ela aparecia durante o dia. Aí eu só ia cair a ficha no outro dia. Que ela não voltava mesmo. Né? Porque... Agora da última vez não. Meu coração mesmo. Falou. Porque eu fiquei muito desesperada. Eu chorei muito. Então... Coração de mãe é assim. Já... Não se engana. E... Eu chamei a minha filha. Comecei a chorar. E nós já saímos atrás dela. Naquele dia mesmo. Não esperei. Né? Eu não sei por que eu fiquei tão desesperada da última vez. Mas eu tinha fé que alguém fosse aparecer. Porque assim... Nós andava de carro procurando ela nas ruas. Abrigos na cidade. Aquelas pessoas que moram embaixo do viaduto. Nós andamos em São Paulo e quase... Eu acredito que... A metade de São Paulo... Não. Não sei se foi a metade de São Paulo. É grande demais. Né? Mas olha... Nós ficamos o dia todo rodando. Andando em bairro. Em bairro. Depois que eu andei... Andei assim... Eu fiquei só na esperança. Que alguém ligasse. Falei... Já que todas as vezes que ela foge. Ou assistentes sociais. Hospitais. Abrigos. Sempre entro em contato pra falar. Vamos esperar. Né? Só que... Ficamos... Muito tempo andando. Todo dia nós íamos num lugar diferente. O coração de mãe fala mais alto. E desta vez... Angela sente que a situação é diferente. Sem perder tempo... Angela procura a polícia. E depois vai às ruas da cidade procurar por Cristiane e Mateus. Na noite seguinte... Angela recebe uma ligação estranha. Ela tem certeza que é Cristiane. Onde estaria Cristiane? Em que situação o pequeno Mateus se encontraria? Na cabeça de Angela havia muitas perguntas. E um único medo. Será que ela veria sua filha e seu neto novamente? É... Mas qual foi o seu próximo passo? Quando... Depois que você saiu e procurou, procurou, procurou o rodou de carro. Em que momento que você procurou a polícia, por exemplo? Não. A polícia nós já procuramos no mesmo... No mesmo dia. Quando eu levantei, que eu vi que ela não estava. Eu fui procurar a polícia. A polícia pediu para esperar 48 horas. Né? Porque a polícia sempre achava que ela estava com algum homem. Né? A polícia não dá muita atenção para esses casos. É... A procura foi nossa mesmo. Em abrigos. Né? Nas ruas. Hospitais. Pra ver se achava corpo. Essas coisas, né? É... Procurávamos nesses lugares. Ela ficou desaparecida. É... Aí ela foi para um lugar onde... É proteção das mulheres que apanham dos maridos. No Rio de Janeiro. Né, Cristiane? Isso. Então... Ela estava no abrigo de mulheres que... Protegida... É... Pura violência. Que os maridos batem. Essas coisas aí. Nós não podíamos ter acesso lá. Aí a mulher ligou para mim. Pediu que nós fôssemos encontrar ela no Rio de Janeiro. Aí a minha filha foi buscar ela no Rio de Janeiro. É... Entregaram ela na rodoviária. Que não podia ir onde ela estava. O que que você achava? O que que a senhora achava que poderia... Como dessa vez foi diferente. É... Durante esse tempo que ela ficou desaparecida. Que foi muito tempo. O que que a senhora achava que poderia ter acontecido com ela? Qual era o seu medo? Nossa... Eu sou uma pessoa que eu... Eu assisto muito a reportagem. Então assim... Eu só... Eu não dormia. Teve noites que eu não dormi. Né? Eu ficava imaginando um monte de coisa. Primeiro que uma vez ela ligou para cá. Quando ela estava desaparecida. Ela não ouvia... Ela não falava. Ela só ouvia... A gente só ouvia... Sussurro do menino. E o menino falou que estava perto de uma linha de trem. Eu imaginava que ela tinha ido para a linha de trem. Que ela ia se matar. Que ela ia matar meu neto. Né? Porque quando a pessoa tem esse problema... Faz tanta coisa. Eu fiquei desesperada naquele dia. Aí nós fomos para as linhas do trem. Que existe. Sabe? De Santo Amado para cá. Nós ficávamos indo nas linhas do trem. E... Mas graças a Deus ela não tinha se matado, não. Mas depois dessa última ligação, por exemplo. Que ela achou que... Que ela falou... Você ouviu o menino falando que ela estava na linha do trem. Depois disso, quando vocês não encontraram, você pensou... Pronto. Ela se matou. E eu achava que ela tinha... Que ela tinha morrido. Já. Por isso que a gente passou a IML, essas coisas, né? Orientada pelas polícias também. Pelas policiais. Entendi. É... Em algum momento a senhora perdeu a esperança e... Não. Porque eu ia nas igrejas. E... Ele sempre me tranquilizava. Que Deus estava cuidando dela e do meu neto. Para eu ficar... Que ela ia voltar. Tinha algum tipo de revelações? Isso. Você era revelada? É. Eu era revelada. Né? Então assim... Isso que ia me tranquilizando. Foi esse o motivo de eu estar indo para a igreja. Né? Porque só... Só na igreja... Eu... Eu ficava sossegada. É... Através das palavras, né? Das revelações. Conta o que... O que que disseram para você em alguma... Como foi o dia que fizeram uma revelação mais forte assim para você? Então... A irmã chegou e falou. Tem uma irmã aqui que... Que ela está muito... Ela está muito preocupada com alguém. Né? Da sua família. Mas Deus manda ela ficar em paz. Que Deus está cuidando. Aí eu levantei minha mão. E ela falou que era ela. Eu chorei muito. E se eu me arrepiai, eu tinha certeza que era eu. Né? E sempre estava... Tinha aí mães que vinham aqui e falavam comigo. Que Deus estava cuidando. A minha filha também falava. Mãe, fica cegada. A minha filha falou que via ela embaixo de um viaduto. Né? Eu não sei se ela passou. Eu ficava embaixo de um viaduto. Mas... Que ela estava em lugares perigosos. Aí... Eu ficava muito nervosa. Cheguei a chorar muito também nessa época. Eu achava que a minha filha estava passando fome na rua com os mendigos. Né? Eu acredito que deve ter passado. Porque eu fui buscar ela em abril, porque ela estava junto com os mendigos. Né? Olha... É a pior... É a pior sensação do... Pior sensação do mundo. É eu ter um filho desaparecido. Às vezes é melhor a gente saber que o filho morreu. Está doente no hospital. Porque a gente sabe que está enterrado. Desaparecido a gente não sabe. O que está acontecendo. Se alguém estupou. Se alguém matou. Né? Mas a gente fica quase louca. Né? A preocupação é muito grande mesmo. E conta como foi... Quando foi que a senhora recebeu a notícia de que ela... Antes disso queria te fazer uma outra pergunta. Havia uma preocupação pelos dois? Ou havia uma preocupação especial pelo neto? Porque era uma criança. Sim. Eu me preocupava com ele. Mais com ele. Me preocupava com minha filha também. Mas era mais o Matheus, né? Porque... No meio de mendigos. Eu tinha medo dele ser estuprado. Por alguns loucos. Né? Matar. E eu falava. Se acontecer alguma coisa com meu neto. Ela vai ficar pior. Entendeu? Porque eu acredito que ela já ficou desse jeito. Porque do filho que ela perdeu. Se ela perdesse esse daí ia ser pior. Então minha preocupação era mais nele. Mas ela se preocupando com ela também. Sabe? Mas... Inclusive ele foi quase atropelado. Ele foi atropelado no Rio de Janeiro. Né? Na rua. Mas Deus guardou. Como tinha me prometido. E como é que ela chegava nesse lugar? No Rio de Janeiro, por exemplo. Como que ela chegou lá? Ela falou? Ela tem aquela carteirinha que anda. De graça. Mas pra ir viajar. Acho que paga metade. Sei lá. Pra outro estado já é mais difícil. É. Como ela falava. Tinha dinheiro. Ela guardava. Porque a intenção dela era só fugir de casa. Ela falava que não se sentia meio que... Que não queria ficar perto da gente. Que todo mundo queria matar ela. E quando foi que a senhora recebeu a notícia de que ela estava com seu neto em Minas? Como foi? Conta como foi esse dia? O que aconteceu? Ligaram? Polícia avisou? Quem que é? Não. Foi a mulher do abrigo lá, assistente social. Aproveitou que ela tinha ido no banheiro. Estava comendo. E ela foi na bolsa dela mexer. Porque ela estava muito preocupada com o Matheus. E ela falou que sempre perguntava pra ela da família dela. E ela não falava. Eles tiveram curiosidade. Mexeram nas coisas dela. Ligou. Sem que ela soubesse. Porque senão ela ia fugir. Antes que a gente chegasse lá. Né? E assim. Foi mantendo tudo em segredo. Ela ligava pra mim. Aí eu quero falar com a minha filha. Deixa eu falar. Ela não podia falar comigo. Porque se ela soubesse que a gente sabia onde ela estava, ela ia fugir de novo. Né? E assim. Foi tudo em segredo. Viajei à noite pra Minas. Pra buscar ela. Chegando lá, ela me tratou muito mal. Quase ela me bateu. Sabe? Parecia que ela tinha visto o pior inimigo. Só que o médico falou que essas pessoas que têm esse problema, quando tá atacada, eles acostumam a tratar, a ofender mais as pessoas que eles amam, que cuidam deles. Né? E era comigo que ela fazia isso. Mas você já esperava que o comportamento dela lá ia ser esse? Já. Eu já esperava porque todas as vezes era assim. Ela agredia. Ela agrediu o pai dela, que ela ama muito ele, apesar de todos os conflitos que nós tivemos aqui. Ela ama demais o pai dela, mas ela também agrediu ele e já me agrediu outras vezes. Só que na hora assim que ela tá internada, que ela quer vir embora, é comigo, né? Ela ficava muito, ela é muito apegada a mim. Ai meu Deus, eu já passei por outra coisa. Que eu já tirei ela de abrigo assim. Que eu ia visitar ela, né? E quem tirava ela era sempre eu. Mas, então, voltando pra Belo Horizonte, quando eu encontrei ela foi terrível. Terrível mesmo. Ela tava... parecia outra pessoa. Eu não conheci minha filha. Muito magra, parecia uma pessoa de rua mesmo. Cabelo, tudo maltratado. Magra, parecia um palito. Né? E o Matheus também, muito maltratadinho, coitado. Aí ele me abraçou. Ela não queria que ele vinha, chegasse perto da gente. Parecia que nós éramos inimigos dela. Só se acalmou depois que foi medicada. Aí nós conseguimos trazer ela e... Agora tá... não posso esquecer um dia. Mas se o dia chegou de tomar medicação, tem que tomar. Como foi que o pessoal da Abrigo soube de vocês? Ou como que eles desconfiaram que ela pudesse ter o telefone dentro da bolsa? Não. Ela foi procurar curiosidade, né? Alguma coisa, essa menina... Alguma coisa, sei lá, endereço de família, telefone... E achou e falou pra mim. Foi na... Na Semana Santa. É... Páscoa, mas... Né? Que eles ligaram pra mim. Eu... Eu... Eu fiquei... Pra mim foi o melhor presente que eu tive nesse dia. Fiquei muito feliz de receber a ligação dela. Já liguei pra minha filha e nós viajamos no mesmo dia. Sabe? Mas assim, vocês estavam tranquilos em relação... Por exemplo, tinha o dinheiro da passagem ou precisou pedir? Não, pedimos a ajuda. Como... Conta como foi. É... Eles lá... Pagou, falou... A gente entrou em... Combinação, né? Porque eu não tinha como pagar pra ela vir. Nós pedimos pra família do pai do menino. A minha cunhada também. Ajudou e a minha filha. E pra ela vir eles deram passagem. É difícil, né? Ai, calor. Como foi a viagem de volta? Vocês eram de ônibus. É... Quantas horas de viagem agora? Seis, seis? Oito horas de viagem, né? De Belo Horizonte pra cá, não. Não dá mais. Ah, não sei. Eu peguei o ônibus a noite que eu cheguei lá de manhã. Peguei lá umas dez, onze horas. É, então dá umas doze horas eu acho de viagem. Cheguei de manhã lá. Eu nunca fiz de ônibus lá pra cá. É... Porque... Nesse trajeto, como ela tava agressiva... Como que... Porque foram muitas horas juntas ali dentro do ônibus, né? Na volta, você sabia. Na volta... É, quando vocês se reencontravam. Na volta ela tava bem, porque ela foi medicada. Ela tava calma, dopada. Sabe? Só que a gente fica... Eu fiquei... Eu tava assustada. Porque a qualquer momento ela poderia... Eu ficava com medo dela assustar. E aí, agredir quem? Eu, né? Eu não dormi. Eu já não dormi na ida. Tenho medo de viajar. Aí, na volta, eu não dormi também. Fiquei o tempo todo com ela. Você tinha medo de levantar? Você não ia sair do ônibus? É... Porque tem as paradas. Tem. Tem. Não, mas ela... Ela ficou calma. Ela veio de boa. Nós descemos juntas. Ela tava calma. Porque ela tava... Ela tomou medicação. Ela só não queria vir pra casa. Pra quê? Ela queria ir pra casa da tia dela. Todos os lugares. Menos aqui. Sabe? Mas você acha que ela não queria vir pra cá? Por quê? Tinha alguma coisa aqui que... Eram as vozes que ela ouvia? Ou, de repente, era... É. Ela dizia que o... 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 O tal de Alessandro... Alexandre... Ia vir aqui matar ele e a família dela. Que ela queria proteger a gente. E não existe nenhum Alexandre. Entendeu? Ela escuta ele falar com ela. Escutava. Porque... O nome de Jesus ela não vai escutar mais é nada. Vocês moram aqui desde sempre? Sim. Sempre morou aqui? Sempre. Vocês construíram essa casa? Não. Meu sogro. E ninguém nunca morou antes de vocês aqui? Já. Antes dele comprar. Tem alguma relação, será, com os outros moradores? Como assim? Aconteceu alguma coisa que, de repente, antes de vocês virem morar aqui na casa, para as pessoas ouvirem e verem coisas? Porque é mais de uma pessoa que vê coisas, né? É. Aqui. É... Você... Sabe se existiu alguma coisa antes de vocês morarem aqui? Aconteceu algo na casa? Não. Não. Aconteceu uma casa que morreu aqui. Antes dele comprar. E como é que ele chamou? Não conheci. Porque quando meu sogro comprou esse aqui, eu não era casada ainda com o filho dele. Entendeu? Mas eu acho que não é coisa... Porque como a gente vai para a igreja, eu acredito que é um inimigo. Ele quer... Sei lá. E meu marido era muito mulherengo. Ele sempre me traiu. E as irmãs falavam que fizeram uma cumba para ele, para ele ficar louco, para a gente se separar, para ter uma vida assim, que ele ia ficar doente. Inclusive, tudo com ele aconteceu. Ele ficou doente, né? Nós se separamos e a nossa vida virou essa bagunça. Então, pode ser que é coisa ruim. E você acha que pode não ser nada de antigamente? Não, eu acredito que não. Acho que talvez o Alexandre possa não ser o antigo dono. Não, o Alexandre é coisa da cabeça dela. É algum... É espírito mesmo, né? Ou é alguma pessoa que ela fantasiou isso aí. Então, qual foi a sua reação na hora que tocou o telefone e que te falaram que a sua filha estava lá? A minha reação... A minha reação eu não acreditava. Porque eu não tinha mais esperança. Sabe? Quer dizer, eu tinha esperança, mas não naquele momento. Foi uma surpresa, né? Porque eu estava... Assim... Sabe? Planejando fazer almoço para a Semana Santa, né? Mas claro que eu sempre pensava, a minha filha podia estar aqui, né? Todo dia a gente lembra, porque um ano e pouco já... Só que assim, eu sabia que ela não estava morta, né? Mas assim, quando eles ligaram, foi uma surpresa. Né? Eu fiquei... Eu fiquei muito feliz, né? Foi muito bom. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim naquele dia. Presente de Deus na minha vida. E agora, como que é o dia de vocês hoje, depois dessa experiência, né? Que foi traumática e tal. Como que é a experiência? Como que é o dia a dia de vocês? Mudou alguma coisa em relação ao que era antes? Mudou. Depois que eu encontrei minha filha? Mudou. Porque é a única coisa que... Assim... Eu saí do trabalho porque eu não confio em deixar ela sozinha, né? E eu fico com ela em casa. Eu percebo que às vezes ela está meio assim. Mas aí, quando está chegando o dia de ela tomar medicação, ela fica muito agitada. Então... Né? Mas em relação a outras coisas, tá mais... Tá bem, graças a Deus. Mas e os cuidados hoje? Mesmo tomando a medicação, você não tem medo? De repente a medicação, sei lá, falhar? Então... Tenho. Tenho medo. Eu... Eu... Eu fico vigiar a Cristiano o tempo inteiro. Tô sempre... É... Observando ela. Né? Ela não trabalha mais? Não. Ela quer trabalhar. Ela tenta trabalhar, mas ela não... As pessoas percebem, assim, algo estranho, né? E... Fica trabalhando. Os esforços da família se mostram inúteis e um ano e sete meses se passam sem notícias. Em abril de 2014, durante a Semana Santa, Angela recebe um telefonema que lhe traria o melhor presente de Páscoa de sua vida. Era assistente social de um abrigo em Belo Horizonte e Minas Gerais. Ela havia encontrado Cristiano e conseguiu o telefone de Ângela mexendo em sua bolsa. No mesmo dia, Ângela foi para a capital mineira e o reencontro de mãe e filha aconteceu no abrigo. Só peço para você repetir, então, para mim, como foi a hora que você recebeu a notícia de que ela tinha sido encontrada. Então, eu acordei com o telefone do abrigo de Minas, perguntando se eu era mãe da Cristiane, se eu conhecia a Cristiane. Aí, eu falei o sobrenome, ela falou esse mesmo, né? Aí, eu comecei a chorar e pedi para ela segurar minha filha lá, porque eu estava indo buscar ela. Ficou feliz? Fiquei muito feliz. E agora, como que está o cuidado com ela? O cuidado agora é especial. Ela está saindo do trabalho para cuidar dela. Você vai fugir mais não? Não, Deus me livre, né filha? Você não vai fugir mais, né? Durante o tempo em que passaram desaparecidos, Cristiane e Matheus foram parar no Rio de Janeiro e de lá foram para Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde acabaram morando em um abrigo. Apesar de sua enfermidade, Cristiane nunca deixou de cuidar de seu filho. Minha mãe chegou lá e falou, eu não vou voltar. Vai acontecer alguma coisa comigo se eu voltar para lá. Porque as vozes diziam que era gente de São Paulo. Eu sou de São Paulo, eu vou te matar, eu vou te meter o tiro. Eu falei, não, eu vou voltar mais para São Paulo. Você vai voltar sim. Eu falei, não vou e pronto, acabou. Depois, nessa caminhada que ficou tudo tranquilo, nada aconteceu. Eu falei, não mãe, eu vou para casa mesmo. Depois de um primeiro susto, Dona Ângela finalmente pôde abraçar sua filha e seu neto e levá-los para casa. Hoje, Cristiane continua morando com sua mãe e cuidando de seu filho Matheus. Para Ângela, a vigilância é diária, pois ela sabe que sua filha não pode deixar de tomar seus medicamentos. Tchau! 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 Obrigado.